Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extensor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? 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 Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Alright, eu ia, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, 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 uh Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, 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 uh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Nossa, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 ai Chichata tá pegando sogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu palo é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu palo é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tesou ou é amor? Vai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata, é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata, é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, minha chata, é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, minha chata, é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vê, se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai ai ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau, eu mexo em dor Ai 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 ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau, eu mexo em dor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chanchata tá pegando fogo, é terro ou é amor? É terro ou é amor? Chanchata tá pegando fogo, é terro ou é amor? É terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Fogo, fico, 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 f Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pal é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pal é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha casa é um incêndio E seu pau é um vestidor Vai, vai, vai Mas você tem e vai Amém. 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 Vai lá, vai, vai, vai